Não tens dinheiro? Paras com a empresa, Johnny. Eu não tenho nada a ver com isso. Alô, amor. Alô, orar. Onde é que tu andas, afinal? Já tens o dinheiro que te pedi? Ainda? E onde vais levantar dinheiro a esta hora? É complicado. Nada disso. Com a empresa é fácil. Agora, já podes levantar dinheiro em qualquer ATM do Ponto 24. Ativa já asterisco 111 Cardinal. Escolhe a opção 1. Empeza. Opção 2. Levantar dinheiro e segue os passos. Vais receber um SMS com o código de levantamento para usares em qualquer ATM do Ponto 24 através da opção Conta Móvel. É fácil. Empeza.